A troca de tiros aconteceu nesta rua no bairro Parque Universitário. Segundo a polícia, o adolescente teria tentado invadir uma casa quando vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a PM. Enquanto os policiais se dirigiam ao endereço, a dona do imóvel chegou e conseguiu trancar o portão enquanto o suspeito ainda estava lá dentro. Segundo disseram os policiais militares em depoimento à polícia civil, ao chegarem no endereço, se depararam com o adolescente ainda na residência. Ele estaria armado e atirou contra os PMs. Nesse momento, houve uma troca de tiros até que o jovem foi atingido e morreu ainda no local. Investigadores foram até o local para analisar as circunstâncias em que ocorreu a troca de tiros. Segundo o delegado responsável pelo inquérito, o adolescente já teria passagens pelos meios policiais.